Eu tava lá em casa, ela ligou pra mim Te chamou pro treque-treque e eu tomei o remedinho Depois de várias horas, ela me falou Eu já tô toda ardida, dá um tempo por favor Que isso meu bem, preste atenção Agora que eu comecei, tu vai sentir a minha pressão Abre logo as pernas e fica de ladinho É o bonde do treque-treque na onda do remedinho Abre logo as pernas e fica de ladinho É o bonde do treque-treque na onda do remedinho Eu tava lá em casa, ela ligou pra mim Te chamou pro treque-treque e eu tomei o remedinho Depois de várias horas, ela me falou Eu já tô toda ardida, dá um tempo por favor Que isso meu bem, preste atenção Agora que eu comecei, tu vai sentir a minha pressão Abre logo as pernas e fica de ladinho É o bonde do treque-treque na onda do remedinho Abre logo as pernas e fica de ladinho É o bonde do treque-treque na onda do remedinho Boi-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque-treque Tchau, tchau.